Juscelia começou o ano praticando atividade física. Uma nova meta a ser cumprida em 2024. Não tinha praticado nada, até porque eu não gosto muito de esporte, né, pra falar a verdade, não curto muito essa área, mas por indicação médica eu vim, mas eu tô gostando. A Juscelia está entre um dos novos alunos matriculados nesta academia e faz a prática de crossfit. Ela está entre os 30 novos alunos que já foram matriculados neste mês de janeiro, ou seja, este mês supera todas as expectativas e dobra na questão de alunos matriculados. Isso porque nos meses anteriores e nos outros meses do ano, a academia registra apenas 15 novos alunos e janeiro já dobrou essa margem de novos matriculados. Graças a Deus a gente vem com uma demanda, um acréscimo de alunos. Nesse ano de 2024, a gente teve uma procura bem alta no início de ano e eu acredito que essa maior procura seja no início de ano, alunos procurando iniciar com uma nova vida, um novo estilo de vida, projeto carnaval. As mulheres entre 25 e 45 anos são a maioria neste centro de crossfit. Para atrair mais alunos, no início do ano, o empresário faz pacotes promocionais. A movimentação dos novatos reflete no faturamento da empresa. A gente tenta trazer nesse primeiro mês, que é de maior demanda, trazer uma boa experiência para que esses alunos, além de conseguir atingir o seu objetivo dentro desse processo, tenham o prazer de estar tendo continuidade na atividade física e permanecer durante todo o ano. Quanto mais gente praticando esportes, mais clientes na empresa do Vinícius. Ele é dono de uma loja de suplementos e o setor começou 2024 aquecido. Em dezembro a gente tem uma queda muito grande na procura de suplementação. Até em academia já é perceptível o pessoal já se dissipando, já parando um pouco para aproveitar mais as férias. Só que em janeiro a gente já tem um retorno muito forte. De dezembro para janeiro o percentual dobra de clientes. Isso é fato. Os produtos mais procurados para suplementação são proteína e creatina. Para manter o faturamento, o empresário faz kits promocionais, que incluem os dois produtos mais pedidos por R$ 170. Boa escolha para agradar os consumidores. Em dezembro é a época da gente fazer as compras para estocar justamente para janeiro. Aí a gente sempre já começa janeiro, sempre com uma promoção, com um combo já, esperando os clientes. E lembra da Juscelia, que apareceu no início desta reportagem? Ela já começa a sentir os benefícios da atividade física. Melhorei muito, porque eu tinha muitos problemas na coluna, dores, minha disposição. Chegava em casa, não queria fazer nada e tal. E depois dos exercícios a gente chega mais animada, chega mais, assim, com mais gás para poder fazer as coisas. Chegava em casa.